Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Caixa preta, áudio das últimas palavras dos pilotos em quedas de avião, parte 2. Lá do Fala de Tudo, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as reações. Esse vídeo aqui é um pouquinho mais sério, porque realmente se trata de uma coisa aí que aconteceu. É um fato real, no caso, infelizmente, de pessoas aí que sofreram esse acidente, tá ligado? Eu já vi aqui o primeiro vídeo com vocês. Eu até tive um certo problema com aquele vídeo lá, mas foi por causa de um trecho de alguns segundos, tá ligado? Mas eu deixei esse mesmo. Vou continuar assistindo com vocês aqui, tá bom? Vou deixar aqui no link na descrição pra vocês acompanharem lá, também no canal do Fala de Tudo. Mas também bora ver comigo aqui, né? Eu tô vendo esse vídeo agora porque eu tô em conhecimento há pouco tempo dele, tá? Por isso que eu tô vendo agora com vocês, tá? Então só bora acompanhar naquele mesmo esquema, beleza? Antes, pô, vou deixar seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. E bora acompanhar aqui o vídeo com o negão, tá bom? Bora ver essa parada aí naquele mesmo esquema. É claro, depois da vinheta. Valeu, guarda. Tá aí ouvindo aquele presságio, essa cena desse avião caindo. Esta é a segunda parte dos vídeos que contém áudios reais extraídos de caixas pretas. São as últimas palavras dos pilotos em desastres aéreos. Beleu. Os áudios podem ser perturbadores para pessoas mais sensíveis. Muita coisa. Avisada aí, hein, gente. Não aconselho menores a ver esse vídeo aí, caso tenha algum menor. Em 1989, o voo 254 da Varig, decolou de Marabá com destino a Belém, ambas cidades do estado do Pará. No plano de voo da Varig, estava indicado que o piloto deveria seguir o rumo de 0,270 graus. Ou seja, o comandante deveria voar com a proa de 27,0 graus. Só que ele confundiu e interpretou como 270 graus. Putz. Ou seja, ao invés dele voar para o norte, voou para o oeste. Mano. O tempo passou e a cidade de Belém nunca chegava. Completamente perdido, o avião ficou sem combustível e o piloto teve que fazer um pouso forçado no meio da floresta matando 12 pessoas. Essas, são as últimas palavras na cabine. Ainda tem uma situação como essa, realmente, foi difícil. o que já aconteceu, o que já aconteceu, os veículos, o que já aconteceu, mas... esperamos de que... isso eu não passei a perna, vou... insulge-me para todos e na hora. Nossa, mano. É só um amor que obrigado, e... um bom final, caraca, mano. Em 1996, o voo 402 da TAM, caiu logo após a decolagem em Congonhas em São Paulo. Assim que o avião decolou, o reversor da turbina direita ativou, ou seja, a turbina direita simplesmente começou a querer frear o avião enquanto a da esquerda acelerava O piloto nesse momento travava uma batalha contra o próprio avião Com uma turbina acelerando e a outra freando, o avião guinou para a direita e perdeu velocidade até estolar e cair em cima de várias casas Matando os 96 que estavam dentro do avião e mais 3 pessoas no chão Essas, são as últimas palavras na cabine Em 2007, um jetinho decolou do campo de Marte que fica em São Paulo Só que o avião ao decolar, ficou constantemente guinando para a direita até perder velocidade e cair Matando o comandante e o copiloto além de 6 moradores das casas aonde o avião caiu Segundo as investigações, antes da decolagem o comandante estava do lado de fora do avião Enquanto o copiloto que ainda estava em fase de treinamento fazia os procedimentos Foi apontado que depois do abastecimento, o copiloto novato provavelmente esqueceu de distribuir igualmente o combustível nas asas do avião Colocando quase todo o peso na asa direita O que deslocou o centro de gravidade da aeronave deixando ele completamente desbalanceado E por causa disso, assim que decolou, o avião tombou para a direita por causa desse peso mal distribuído e caiu Eu não consegui encontrar o áudio Espera aí gente, meu filho está mexendo na porta aqui Foi mal gente, vamos lá Completo Apenas esta versão editada Enfim, essas são as últimas palavras na cabine Não vem rápido, vem devagar, traz devagar Não perde o erro Está desbalanceado Aún mais combustível para mim Vou morrer Putz, mano Nossa Este é um dos casos mais famosos de acidente na aviação brasileira O voo 1907 da Gol, decolou de Manaus para o Rio de Janeiro No meio do caminho, sobrevoando a floresta, colidiu em pleno ar com um avião americano de porte menor que vinha em sentido contrário Erroneamente na mesma altura e rota do avião da Gol A ponta da asa do pequeno avião rasgou a asa inteira do avião da Gol Fazendo que o Boeing entrasse em parafuso se desfazendo no ar até colidir com o chão matando todas as 154 pessoas Já o pequeno avião americano quase nada sofreu Conseguindo pousar em segurança As investigações até hoje não foram conclusivas Os dois órgãos que trabalharam na investigação, a CENIPA do Brasil e a NTSB americana, discordaram uma da outra na conclusão final A brasileira diz que o erro foi dos controladores que botaram uma aeronave contra a outra E também dos pilotos americanos que estavam com o transponder e o sistema de anticolesão desligados Já o órgão americano culpa apenas os controladores de tráfego brasileiros por botar as duas aeronaves na mesma rota em sentido contrário e na mesma altura Óbvio nessa hora E não sentando os pilotos americanos Essas são as últimas palavras na cabine Nessa hora ninguém é culpado Complicado Carro? Putz, griei a mano, imagina a cara Putz, griei a mano, imagina a cara Putz, griei a mano Calma, nessa hora não tem como não Nossa Ai, 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 ai Ai, ai, ai Mano Mano Bom, como eu disse no vídeo anterior Apesar de sujador Voar é o meio de transporte mais seguro do mundo Estatisticamente falando, você precisaria voar todos os dias por 10 mil anos seguidos até sofrer um acidente Por favor, dê um like no vídeo E se você é novo, se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui Até breve Falou Ai gente, isso daí foi falar de tudo Trazendo a outra parte aí Ah, é Dos acidentes de avião aí O que tinha registrado no caso na caixa preta E é realmente bem perturbador E mano, vou te falar real Que esse último aí foi sinistro, cara Porque é uma coisa praticamente impossível de acontecer É uma colisão em pleno ar Mas, pelo visto, não tão impossível assim Aconteceu, né Infelizmente, por incompetência de uma das partes ou das duas até Nessa hora, infelizmente, nunca tem culpado E as famílias mesmo que estão no meio dessa discussão entre um e outro Quem é culpado, quem é o certo Que sofre nesse momento É complicado É verdade Caraca, mano, é sinistro, cara Eu já viajei de avião, como eu falei pra vocês Acho que foram duas vezes E eu ficava meio que, assim, tipo, tenso Porque, né Acaba vindo essas cenas, assim Que a gente vê em filme, em série Que a gente já vê, assim, em televisão Ou até de casos reais como esses, por exemplo Sendo honesto, eu não lembro de algum desses aqui Que ele mostrou Eu não tô me recordando, pelo menos, no momento A gente acaba pensando Será que vai ser da minha vez agora? De partir dessa pra melhor? Com um acidente de avião? Querendo ou não, passa isso na cabeça, meu irmão Tá ligado? Quem tá acostumado Que é o meu caso e da minha esposa também A gente acaba pensando nessas coisas Eu acho que até quem tá Eu acho que até quem viaja também Direto de avião, cara Não tá livre desses pensamentos, não Acredito eu Bom, gente, o link, como eu falei Estará na descrição Espero que vocês tenham curtido E não se preocupem Que eu estarei trazendo nas outras partes Espero que não dê problema, né Porque o YouTube me ama, tá bom? Mas, por enquanto Enquanto não dá problema A não ser o flag aí que eu tomei Enfim, foi desmonetizado o vídeo anterior Não tem problema Vou tentar trazer pra vocês aí mesmo Que aconteça isso, tá? Vou ficando por aqui Só guardar mais vídeos Até a próxima E valeu 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 Amém.